Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Não há que não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te deixou É que eu tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Ma, 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 ma Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Ma, 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 ma Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá